O uso de câmeras de monitoramento em 96 cidades da região de Rio Preto tem feito com que o número de crimes reduzisse significativamente. E além disso, o sistema eletrônico ajuda também a polícia a solucionar casos com mais agilidade. O CPI-5 em Rio Preto é pioneiro na utilização desse tipo de sistema. Com pouco mais de 27 mil habitantes, Badibacite, localizada a 18 quilômetros de São José do Rio Preto, no noroeste paulista, é uma das cidades da região que é vigiada 24 horas por dia. Instaladas nas principais avenidas e também nos bairros, câmeras de segurança registram todo o movimento de pessoas e veículos. A polícia militar é quem faz o monitoramento com viaturas estacionadas em pontos estratégicos. Nada passa despercebido. Essas câmeras são interligadas com um banco de dados do Detecta, formando uma barreira digital na área do CPI-5 aqui no noroeste paulista. Essas informações são transmitidas aos patrulheiros que estão dentro do município de forma automática. O sistema foi implantado em 2019. De lá para cá, a redução no número de furtos de veículos e a residências caiu 80%. A identificação de carros roubados e a localização de pessoas procuradas pela justiça também aumentaram. Através do monitoramento, nós conseguimos reduzir o esforço físico do policial e direcionar ele exatamente para o local onde está precisando, de maneira a tornar mais eficaz. Um dos exemplos é as operações que está tendo na nossa região. Através das câmeras de monitoramento, nós conseguimos identificar dentro das operações pessoas que estão procuradas pela justiça e direcionar a viatura. Para que um novo bairro seja construído na cidade, é obrigatório, por lei, a instalação dos equipamentos. Mas o acesso a todas as câmeras fica concentrado aqui, na sede do CPI-5. Nos 96 municípios, são pelo menos 500 câmeras, que são monitoradas por meio de um sistema que consegue identificar as placas dos veículos e averiguar se há algo errado. Em Rio Preto, são 150 equipamentos. A iniciativa trouxe maior agilidade para os policiais que estão na rua. É como se fossem os olhos dos policiais que, trazidos por um software, por uma plataforma inteligente, nos dão as respostas que nós precisamos. Então, quando nós temos, por exemplo, um veículo cujo ocupante praticou um determinado crime aqui no município de Rio Preto, e não só em Rio Preto, mas em toda a região, as placas desses veículos, quando são anotadas, são lançadas nesse sistema e nós fazemos, na verdade, uma perseguição eletrônica a esse criminoso. A intenção é que o cinturão eletrônico seja ampliado com novas 700 câmeras só em Rio Preto. O objetivo é também incluir o apoio de câmeras particulares presentes no comércio e em residências. O projeto deve ser concluído nos próximos anos. Nós tínhamos a expectativa que, neste ano, fosse implementado. No entanto, por questões de recursos, nós soubemos que não houve essa possibilidade. Mas a gente tem a expectativa de que, para o próximo ano, a gente possa ainda aumentar o número de câmeras aqui em Rio Preto. Neste projeto que está em andamento, são mais 250 câmeras, inclusive com leitor facial, para que a gente possa, inclusive, identificar os criminosos que estão procurados da justiça.